Amigos do esporte, fãs do futebol, grande abraço, eu sou Wilson Rocha Rochinha e a gente vai bater esse papo aqui no nosso YouTube WSports pra você e também em todas as nossas redes sociais, falar dessa seleção brasileira que enfrenta o Uruguai nesta semana, jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A pergunta que eu faço pra você é se realmente vale a pena ligar a televisão pra assistir ou estar em uma rede social pra poder ver o jogo da seleção do Brasil diante do Paraguai e ver o que? O time enfadonho do Tite? O time sem nenhuma criatividade do Tite? O time que fracassou na Copa do Mundo por teimosia do Tite que, por exemplo, levou quatro jogadores machucados pra aquela Copa? E as apostas do Tite agora? Nós esperamos quatro anos da seleção da Copa do Mundo da Rússia pra chegar agora na Copa do Mundo do Qatar e não ter opção como lateral e estar reavivando Daniel Alves, que já foi pro futebol cá entre nós. Porque o Daniel Alves não veio pro São Paulo porque ele é São Paulino ou porque ele ama o São Paulo. O Daniel Alves veio para o Brasil e usou o São Paulo como ponte pra ficar debaixo do olhar do técnico da seleção brasileira, o Tite. Que pena! Vamos pra uma Copa do Mundo com mais uma vez um treinador que pouco contribuiu com a seleção brasileira do ponto de vista de futebol, do ponto de vista de história da seleção brasileira. Se gaba do histórico nas suas eliminatórias, que já está classificado, pois bem, de uma eliminatória sul-americana pobre e aí a gente vai chegar numa Copa do Mundo e na hora que pega um adversário um pouquinho mais complicado, acaba acontecendo exatamente o que aconteceu com a Bélgica e eu estava no estádio vendo a desclassificação na Rússia desta seleção brasileira. O que me deixa realmente chateado é que o Tite não tem a capacidade de sequer formar um jogador. Por exemplo, por exemplo, o que o técnico da seleção brasileira, Felipe Scolari, conseguiu fazer com o Roque Júnior? Estava pra ser mandado do Palmeiras e aí o Scolari pega o Roque Júnior, transforma ele num bom jogador, o cara vai pra Copa do Mundo e conquista um título mundial. Fazer atletas como o Tele Santana cansou de fazer, o Raí quando saiu do Botafogo de Ribeirão Preto não era um craque, mas nas mãos do Tele Santana se tornou um grande craque. O Tite não consegue fazer um jogador, não há um jogador nessa seleção brasileira que você possa dizer, esse aqui tem a cara do Tite, esse aqui o Tite fez, são quatro anos de uma Copa do Mundo pra outra e o Tite não conseguiu fazer um lateral direito pra seleção, já era discutível na Rússia ter o Fagner como titular, quatro anos se passaram e o Tite não conseguiu sequer descobrir um lateral pra seleção brasileira. E a gente tem que ver com o Gabriel Jesus, que ele insiste com o Gabriel Jesus, qualquer criança de uma escolinha de futebol se perguntado, como é que se anula a seleção do Tite? Qualquer garotinho de 8, 10 anos numa escolinha de futebol vai responder, tio, é só marcar o Neymar. E é esta a seleção do Tite, que vive do Neymar, quando vai bem, vai bem, quando não vai, não vai, nos seus altos e baixos. Então, é lamentável o Tite comemorar a sua história como treinador baseada em resultados das eliminatórias da Copa do Mundo. Eliminatória pobre, eliminatória fraca tecnicamente e a gente vai com o Tite se gabando, com seus discursos longos e chatos, longos e chatos, pra mais de uma Copa do Mundo, pra sofrer. E a CBF ter deixado o Tite pra comandar a seleção a mais de uma Copa é um absurdo. Eu não sei a sua opinião, mas eu só vou sonhar com o título de seleção brasileira o dia que ela for comandada com o técnico do exterior. Qualquer grande técnico do futebol europeu, ou de qualquer, porque com o técnico do Brasil se amarra muito, deve muito favor pra jogador de futebol e depois tem que convocá-lo. A gente volta no nosso próximo vídeo. Se gostou, deixe o seu joinha. Se não está inscrito ainda, inscreva-se no canal WSports.